eu não desci agora a gente tá comigo não, tá bem aqui é onde nós viemos gente, vai olha lá, olha aquela igreja de lá, aquela grandona lá São Vicente de Paulo Bom gente, nós chegamos a São Miguel do Anto, está aí a igreja da cidade, a praça principal Bom gente, nós chegamos a São Miguel do Anto, está aí a igreja da cidade, a praça principal como eu disse, é uma típica cidade do interior olha que lindo gente, que igrejona aquela parte ali faz parte da de cá né então essa daí é a São Vicente de Portoaldinha é a São Vicente de Portoaldão está aí a igreja, muito bonita, cartão postal na cidadezinha aqui olha que rua larga, fica aí, deixa eu mostrar gente, a rua é imensa olha que a rua imensa gente, olha rua imensa, grandona aí, aí é aqui a praça, eu li o nome ali, praça Padre Adalberto ah, ali o lugar de, as Chiá que fala? as Chiá as Bandeiras as Chiá as Bandeiras ah, esqueci o nome olha lá, as Sousas lá é uma cidade típica, olha que bacana lá tem o lugar de sentar lá do lado dali, as cadeiras de madeira, de balanço vamos lá ver, nossa igreja enorme que igreja grande olha, que lindo aqui, aqui o lugar de estiar a bandeira esquecemos o nome disso vamos lá, esse aqui é uma praça master mastro mastro e as Bandeiras os banquinhos na praça os balanços na praça bacana, que nunca tinha visto aquele balanço se não eu vou lá balançar um pouco olha gente, olha o outro lado da igreja que coisa linda nossa igrejaço, viu interessante, as cadeiras de balanço senta aí para balançar um pouquinho e fala faz foto vou fazer foto balança mesmo, né? se contraia um gatinho, né? é um daqueles lugares, gente que o tempo parece que passa mais devagar que os outros lugares o tempo parece que não passa cidadezinha tranquila todo mundo conhece todo mundo a cidade do seu pai, né? minha tia, ela mudou de endereço ela tá na mesma rua mas mudou de casa, né? e eu não tô preocupada porque eu sei que se eu chegar na rua dela ali e perguntar por ela, todo mundo informa todo mundo conhece todo mundo vou tirar umas fotos agora, né? muito legal, gente o Elio tá ali aqui, olha pessoas ali tá igreja umas pessoas aqui sentadas tranquilinho musiquinha no fundo e o Ed aqui né? então vamos tirar umas fotinhas agora olha aqui, gente tem muitos anos que eu não balango porque assim, quando a gente cresce a gente não pode brincar mais, né? o Ed lá olha só, gente um balancinho aqui na praça de São Miguel do Anta uuuh, delícia olha lá, gente olha lá, tudo aproveitando o wi-fi e nós aqui balangando muito bom que delícia balangar gostoso vai, empurra mais aí ele que eu tô pra cá ai, que bom a igreja lá no fundo dá pra ver igreja, não é não? dá não hum, que delícia olha aqui, nossa, eu morasse aqui eu vinha pra cá eu falava só balanando hum, muito bom e o vento, hein? aquele bluso de frio lá em Valadares o povo tá quase morrinha de calor aí em Valadares é, quem tá vendo? Valadares gente, muito frio ventando que é uma beleza beijinho, beijinho pra vocês, gente tá muito bom aqui tchau gente, olha que bacana as casinhas, sabe? aquela coisa mineirinha mesmo nós viemos de lá que é onde tá aquela igreja e estamos seguindo pra casa da tia do Eder olha aqui ela mora na rua do Rosário olha aqui, gente que bacana olha viemos de lá nós estamos em São Miguel do Anta subindo aqui a rua do Rosário onde a tia do Eder mora a musiquinha lembra do sertão ó furum, 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 furum sanfona é sanfona mesmo tem um sanfoneiro ali tocando sanfona não é da roça não é da roça não é da roça não é da roça é você quer degraixa minha tia eu não sei onde vai ser a minha roça será? só perguntar mas não fala fala bom gente, como minha tia mudou de casa eu não sei muito bem onde ela está morando eu sei que é nesta rua mas como eu disse é uma cidade típica do Imperio a cidade típica que todo mundo conhece do mundo cidade pequena eu vou me informar ali certamente eles virão onde ela está morando mas aqui todo mundo conhece do moço é o pessoal informou a gente aqui gente a moça vai levar a gente lá aqui onde nós vimos gente olha ali embaixo estamos indo procurar a casa da tia do ele o morrão tá bom gente bom gente assim nós chegamos na casa da minha tia aquela casa naquele porcão marrom ali então vamos entrar agora e descansar comer um pouquinho é isso depois a gente vai continuar filmando aqui fotografando são Miguel Duan são Miguel Duan são Miguel Duan o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, graças a Deus. Foi muito bom, tiramos muitas fotos, vamos postar, muitas fotos, muitos fizemos vídeos.